Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Os peões estão conversando sobre aquelas confusões que rolaram com a expulsão de Isaac, né? A expulsão que foi desistência. Daria expulsão, mas foi desistência. Tanto Isaac quanto Fernanda, acredito eu, que foram convidados a se retirar da casa. E não foi igual a Vanessa quando pediu desistência, né? Que a produção foi conversar e tal. Assim que eles pediram desistência, a produção falou, ó, vem pra fora porque vocês já estão precisando da bola demais aí dentro. Vamos pra mais um vídeo? Olha lá. Por que ele estava estressado? A gente não sabe o que aconteceu lá fora. Yuri e Gui estavam na casa da árvore. A gente perguntou, vocês provocaram eles? Porque a gente sabe como eu mencionei. Eles, não, a gente estava na casa da árvore. Ninguém sabe por que o Zé entrou aqui estressado com o Isaac, não. Até agora a gente não sabe por que ele veio aqui, por que ele fez isso com a chinela. A gente não sabe, entendeu? Só que isso ninguém veio perguntar a gente o que aconteceu e como foi que surgiu a briga. Mas, Lu, isso foi no dia seguinte, porque no dia que você brigou com ele, que teve aquela confusão, era de noite. Isso foi no dia seguinte e foi logo depois. Foi no dia seguinte, mas durante a madrugada rolou muitas imagens, por assim dizer, né? Rolou muita imagem ali do que aconteceu na festa. A Fernanda empurrou, né, o Sasha. Rolou umas treta aí que eu acabei não acompanhando porque eu estava muito focado, focado até demais, né, nas eleições. Eu estava olhando a quem seria aqui o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, enfim. E aí eu fiquei, acabei não acompanhando, né, o que rolou nessa festa, a desistência. Tanto que a desistência foi bem na hora que estavam sendo apuradas as urnas, né? E aí, cara, eu levei até um susto. Falei, cara, a Fernanda e o Isaac desistiram. Bizarro. Quando eu fui ver todos os imagens, eu entendi o que aconteceu e o porquê a produção não teve o trabalho de segurar eles, né? A gente volta já já com mais vídeo. É nóis!